A gente tem visto muitos filmes e séries em casa, mas nada como ir a um cinema, não é mesmo? Este, inclusive, é um dos setores que foi muito prejudicado com a pandemia e sem perspectiva de volta, mais uma vez, vem se reinventando. Ele nasceu mais de 100 anos atrás. Era mudo e sem cor, mas já conquistava corações pelo mundo inteiro. Uma paixão que de vez em quando ficava abalada quando alguma concorrente surgia no caminho. Afinal, se uma sala como esta te convidava para sair de casa, a televisão te arrastava para o sofá. E depois veio o controle remoto, o videocassete, o DVD. A cada nova tecnologia, a mesma frase se fazia ouvir. Agora sim, é o fim do cinema. Bobagem. Nada disso, você sabe, né? Mas dessa vez o negócio é diferente. A sétima arte enfrenta o seu maior desafio. Olha, parece até aquelas histórias de filme catástrofe, né? Um vírus poderoso, com alto poder de contágio, que se espalha rapidamente e faz o mundo inteiro parar em questões de semanas. Olha, se fosse um filme mesmo, de verdade, levaria milhões de pessoas às salas de cinema. Mas a pergunta que a gente se faz hoje é... Que salas de cinema? Foram os primeiros estabelecimentos a serem fechados e provavelmente deverão ser dos últimos a reabrir. O setor todo ficou praticamente sem receita. Lançamentos que estavam programados já estão nas plataformas de streaming. Então, quando for retomada todas as atividades, vai começar tudo do zero. Mas a fé no cinema é maior. Mesmo com a sala fechada, o Felipe usa parte do seu tempo na quarentena para indicar bons filmes aos amigos e aos clientes. E quem quer ajudar uma das poucas salas de cinema independente da capital pode comprar ingresso antecipado e com desconto. Tem dado um resultado excelente por a gente ser o único cinema de floripa de arte, de cinema independente. A gente tem um público muito fiel e esse público está nos apoiando muito comprando esses ingressos, divulgando a promoção. A pandemia também está mudando a estratégia das distribuidoras para o lançamento de filmes. Longas metragens que iriam para a telona estão seguindo direto para as plataformas de streaming. É o caso do documentário THF, Aeroporto Central. O longa é dirigido pelo cineasta Karim Ainuz, o mesmo de Madame Satã e de A Vida Invisível, indicado pelo Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro este ano. E a gente ia lançar ele em março, então não era exatamente a ideia de lançar ele em plataforma digital, não. Então, me pareceu mais importante lançá-lo agora, mesmo que fosse numa plataforma digital, mesmo que esse não tenha sido a minha janela de escolha prioritária, do que esperar por não sei quanto tempo. Eu tenho a sensação que a gente vai precisar menos do virtual e mais do real, assim, quando a gente sair desse momento de isolamento tão grande. Então, acho que pode ser um momento, uma época de ouro para o cinema, como a gente conhecia ele antes. Obrigado.